Jojô Toddynho. Jojô Toddynho é polêmica, meu Deus de céu. Polêmica, né, menina? Ela é a internet, né? Ela gosta disso. Eu amo. A Jojô gosta de uma polêmica. Mas o que eu mais gosto são os memes que fazem da Jojô. Mas a naturalidade dela, né, que traz isso. Não porque eu acho que a paz... Jesus é tão maravilhoso. No outro dia ela vai tomar... Ela tá louca no outro dia. Gente, do nada, a pessoa muda assim. Gente, é uma bipolaridade. Vamos falar a palavra, eu tô falando. E agora? Ah, não era pra falar. Falei. Sem problema. Não, ninguém ouviu. A Jo é pop, gente. A Jo é pop. Agora adorei essa história dela de começar a estudar na faculdade. Eu achei que, tipo, ela sai de uma questão de ser influencer e tá sendo muito mais influenciado, muito mais positivo. E aí já colocaram, meteram a Deolane no meio também. Mentira. Sério? Disseram que a Deolane fez um post dizendo que dava pra imitar. Ai, meu Deus do céu. Ligaram que era com o Jojô. Mas não tem nada a ver, gente. Ela explicou. Então é pop ou não é pop? Pop. É pop. É pop. Oh, beijo.